Olá, cafeicultor! Olá, cafeicultora! O prazo para a inscrição das chapas que desejam disputar a eleição da diretoria da Cochupé se encerrou nesta sexta-feira. Importante é esta sucessão e essa inscrição na maior cooperativa de café arábica do mundo, porque é lá que se tomam grandes decisões que influenciam na vida das famílias cafeicultoras aqui no sul de Minas, mesmo aqueles que não fazem parte da Cochupé têm a sua vida impactada pelas decisões tomadas dentro desta cooperativa. Outra informação é com relação ao mercado. Tivemos aí um mês curtinho de recuperação de preços, mas também de ausência do cafeicultor que aguardou uma maior valorização da saca de café para retomar de forma efetiva na comercialização. Por outro lado, o mercado comprador está de olho nessa intensidade das chuvas e o que ela vem causando, porque além do preenchimento correto e o desenvolvimento das plantas que foram adubadas de forma adequada, há também a preocupação com a infestação da ferrugem, que aumentou muito de acordo com os técnicos com que a gente vem conversando. Bem, por hoje é só. Fique atento, cafeicultor, ao que acontece no mundo ao seu redor, que influencia nas tomadas de decisão e na gestão da sua propriedade. Bom fim de semana e até segunda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho